Mais de três dezenas de portugueses terão sido burlados por um grupo de criminosos estrangeiros. A estratégia passava pela criação de falsas páginas de internet. O esquema era simples e permitiu a um grupo pirata internacional burlar pelo menos 36 portugueses. Com recurso a sites falsos das principais marcas do grupo espanhol Inditex, os criminosos apresentavam artigos de roupa e calçado a preços muito reduzidos, convencidos de que estavam nas páginas oficiais das lojas, as vítimas efetuaram o pagamento, mas nunca chegaram a receber as encomendas nas moradas indicadas. Ao Jornal de Notícias, a subcomissária Sónia Martins, do Núcleo de Cibercriminalidade, explicou que os falsos sites ostentavam fotografias originais de peças de roupa, iguais às dos sites oficiais, o que convencia as vítimas de que estavam a comprar na página online da marca. As burlas informáticas são outro tipo de crime que está em crescimento em Portugal. Em 2017, a PSP recebia 3.591 queixas, o número subiu para as 8.706 em 2020, e só no ano passado, 9.297 denúncias foram apresentadas na PSP. Sónia Martins garante que ainda assim os números estão longe da realidade, uma vez que muitas pessoas acabam por nunca apresentar queixa. Sónia Martins garante que ainda éunosnoncias foram apresentadas na PSP. SONIA Martins garante que ainda era informática em Portugal. SONIA TE steal-teleónia